Olá pessoal, um ótimo dia para vocês. Hoje eu vou estar passando para vocês uma receita de sabão em barra. Eu vou estar colocando essa máscara porque eu vou colocar a água na soda. E esta água aqui é a água fria, um litro de água fria em um quilo de soda. Eu já coloquei a soda aqui em um caneco, usei essa soda. Aí está ventando bastante, está tudo aberto aqui, então não vai ter problema. Agora estou deixando aqui a soda derreter. Enquanto ela derrete eu vou estar colocando os produtos restantes no balde. Essa soda aqui na verdade ela é 70% mas eu gosto de comprar 99% porque toda vez que você pega uma 70% ela tem 70% então tem 30% de sal grosso. Eu não sabia disso, aí eu comecei a pesquisar você compra quase que a metade de soda e a metade de sal. Tem algumas que são 50% e aí é meio a meio. Eu não sei se você sabia dessa dica, então quando for fazer alguma coisa assim você procura comprar aquela de 99, 96 para cima. Eu coloquei a soda aqui e já está derretendo. Tá quase no jeito. Aí nesse sabão em pedra eu vou colocar na minha receita um copo de fubá, um vidro de essência de coco, em um balde grande, esse balde aqui eu coloquei 5 litros de água fria. agora eu vou colocar o fubá, vou colocar esse detergente que também é de coco, coloquei aqui no balde 5 litros de água, um copo de fubá e um vidro de detergente. Agora aqui já está derretendo a soda e eu vou usar 2 litros de óleo óleo bem morno e 2 litros de sebo. Agora vou colocar os 2 litros de óleo, tudo aqui nesse balde com água, água fria. Agora vou colocar o sebo que está quente, 2 litros de sebo quente, misturar bem misturado. Agora pessoal, por último, é a soda que eu já derreti aqui. Ela é derretida em água fria, temperatura ambiente. Por isso você tem que estar usando a máscara. E é bom que você agora comece a mexer sem parar. Demora dar ponto, não é tão rápido. Agora vamos mexer aqui até que dê o ponto. As vezes pessoal, demora até 40 minutos para dar o ponto. A gente pode estar usando a batedeira ou não. Só que agora eu coloquei a soda e eu acho que ele vai dar ponto rápido. Eu já deixei no jeito as travessas que eu vou colocar esse sabão. Então pessoal, como eu estou gravando sozinho, vou colocar a essência de coco agora. Acabei de colocar. E vou estar mexendo para vocês verem. Opa, o celular escorregou. Para vocês estarem vendo aqui o processo. Ele já está sabonificando, já está engrossando bem. Então na hora que começar a dar uns riscos aqui com esse cabinho da concha, que eu mexo com uma colher de pau, aí é a hora que ele está bom, que eu vou estar colocando nas travessas ali para ele endurecer. E eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, eu não vou mentir para vocês não. Eu achei que ia demorar muito. Aí eu pedi para o meu esposo gravar aqui que eu estou usando a batedeira de bolo e também a minha colher de pau. Mas já está dando ponto. Olha, na hora que risca, que ele começa a marcar aqui, é o ponto do sabão. Então eu acho que mais uns dois, três minutinhos. Já está engurecendo aqui na volta do balde. Então ele já está dando ponto. E eu bati mais ou menos dez minutos com a batedeira e ajudando aqui com a colher de pau. Eu tenho uma batedeira com o batedor de tinta, mas aí eu não peguei ali hoje não. Cabecia dar certo aqui. Deu tudo certo. Logo eu mostro para vocês na hora que eu for informar o sabão. Pode? Já está gravando? Já. Pessoal, deu ponto. Deu ponto bem rápido. Então eu vou colocar nessas duas travessas. Deixei uma. Aí eu volto com vocês na hora de desenformar ele. Pode, pode, pode. Aqui está o sabão quase no ponto de cortar. Na hora do corte eu vou desenformar e mostrar para vocês o resultado. Olá pessoal. Já se passaram três horas e meia daquela hora que eu terminei o sabão. Agora eu vou estar desenformando este sabão. Eu vou virar. Eu gosto de colocar assim ó. Em um pano porque eu estou usando a minha mesa. E vou cortar. Para mostrar aqui para vocês o meu resultado. Gente, ficou maravilhoso. Olha. Olha. Que lindo. Um ainda não desenformei. E eu vou estar mostrando ele cortado para vocês. Eu vou cortar agora. Está parecendo um doce de tão bonito. Você precisa de usar uma faca grande. E eu fiz um tipo mal de cifra. Não está errando o corte. Vou tentar fazer todos iguais. Vou cortar no meio primeiro. Agora, mais um. Vou fazer quatro desses aqui. Acho que eu dei uma erradinha. Agora, vamos cortar ao contrário. Você pode fazer o tamanho aí que você desejar. Vou fazer alguns maiores e uns menores. Eu gosto de usar ele para lavar a louça. Aí eu pego o menor. Olha. Gente, ficou? Show de bola. Essa receita é uma receita muito antiga. De uma amiga minha. Que era da avó dela. Passou para a mãe. E ela faz até hoje. Passou para mim. E eu estou fazendo também. Agora, eu vou passar tudo ali. E vou estar mostrando no final quantas pedras deu. Estou acabando de virar esse daqui. Vamos ver como que ficou. Olha que maravilha, gente. Muito lindo. Dá para ver bem, né? De pertinho. Agora, eu vou cortar. Eu espero que vocês gostem desta receita. Curtem. Deixem seu like. Ative aí o sininho das notificações. E eu agradeço a todos vocês. Pessoal, o sabão ficou pronto. Deu 48 pedaços. Não cortei do mesmo tamanho. Dá para perceber, né? Ficou muito bom. E agora, conforme ele secar. Porque ainda está morno. Ele vai ficando bem clarinho. Eu espero que vocês gostem desta receita. E se inscreva no canal. Uma ótima tarde para vocês. E que Deus venha abençoar cada um. Beijos. Abraços. Tchau. Tchau.